Tá complicado, tá um pouco complicado, o canal vai sofrer algumas mudanças, são mudanças necessárias, mas assim, o motivo do meu sumiço, o motivo do meu atraso, é isso aqui. Muito bem, estamos chegando a mais uma edição do Q&A, mais uma edição do Resposta a Comentários aqui do YouTube, e eu vou, além de responder seus comentários, eu vou mostrar alguns equipamentos que eu comprei, meus últimos equipamentos, e também vou revelar um dos motivos de eu estar um pouco mais ausente do Instagram, e dessa versão do quadro, do Q&A número 3, ter demorado um pouquinho a mais para ser postado, enfim, eu vou revelar tudo nesse vídeo, então já dá o like no vídeo, se inscreve no canal, porque esse momento tem até 34% as suas chances de ter a sua resposta, o seu comentário respondido aqui nesse quadro, e isso é comprovado cientificamente, então bora para o vídeo. Galera, recentemente eu fiz umas compras no AliExpress, eu comprei diversos equipamentos que eu tinha vontade de testar, para trazer conteúdo aqui para o canal, e cara, uma das coisas que eu mais gostei, eu já testei, já chegou um tempinho, só que eu ainda não mostrei, uma das coisas que eu mais gostei, mas ainda não vou falar os motivos, foi isso aqui, olha só, os famosos Puck Screen, eu comprei um para usar nas Ficus, na Primalat, um de 51mm, de uma marca que não tem marca, ele é consideravelmente mais barato, e outro desse aqui, olha, que é da Coffee Talk, que cara, é consideravelmente mais caro, mas assim, de cara eu sinceramente não vi tanta diferença, assim, enfim, esse aqui é de 58mm, e eu tenho usado na minha nova Simonelli. Chegou aqui também, né, que eu também comprei no AliExpress, esse kit aqui de cápsulas reaproveitáveis para a Nespresso, olha só, são aquelas cápsulas da, acho que é Icafas o nome da empresa, enfim, uma cápsula reutilizável, comprei um pacotinho, olha, que vem com três cápsulas, vem com um tamperzinho, olha, de metal, o tamper é até bem construído, vem com uma medidinha, e uma escovinha aqui, bem pequenininha. Mas aqui, em relação à construção, são todas de metal, né, tem a tampa rosqueada, vou fazer um suspense, mas já estou a testar as cápsulas reutilizáveis para máquinas da Nespresso. E um item que eu estava extremamente curioso para testar, e também chegou aqui, né, também veio nessa leva de compras do AliExpress, foi esse aqui, olha só, o WDT dedicado, e cara, muito maneirinho, ele é de metal, olha, ele tem sete agulhas, cara, muito finas, muito finas. Aqui, olha, ela tem uma mola aqui, que se encaixa, é super fácil de montar, é basicamente só encaixar, e dizem que o WDT, quanto mais fino, melhor, e esse aqui é muito fino, eu não sei a espessura certa, mas é bem afiado, e eu até cheguei a furar meu dedo uma vez que eu fui pegar, não foi legal não. Mas cara, tenho usado, e um spoilerzinho, tenho gostado do resultado, bem maneiro. E galera, antes de responder as perguntas aqui do vídeo, deixa eu fazer um agradecimento especial ao Daniel Vaz, do Five Hoses, esse cara, uma torrefação top, 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 que eu já recomendei muito aqui no canal, meu Deus do céu. E ele me mandou esses dois cafés que foram meio que lançamento, né, para eu experimentar, e cara, que cafés tops, olha só, já estão até no finalzinho, já usei bastante. Esse aqui, olha, é o Cordilheiras do Caparaó. Cara, que café bom, cara, que café, assim, gostoso, tá? Excelente nos quadros, café com macidez incrível. Pêssego em calda, damasco, abacaxi e mel. Cara, teve umas extrações que puxou muito para o mel, que puxou muito para a doçura desse café. Teve outras extrações que eu fiz que deixaram macidez incrível. Enfim, cara, cafézaço, Cordilheiras do Caparaó, do Five Hoses. E esse aqui, o café do Arapongo, meu amigo Daniel falou, cara, esse aqui, tá muito maneiro no Expresso, testa no Expresso, e eu testei, e realmente tá muito bom. Cara, que café versátil, cara, que café versátil. Five Hoses, café Araponga. Muito bom, muito bom. Eu vou deixar o link do Five Hoses na descrição do vídeo. É uma torrefação que eu sou fã, e cara, pode comprar, porque é de altíssima qualidade. E o Cocada, que é um dos meus cafés preferidos também, é um café sensacional, e vende na Five Hoses também. É muito bom. Isso aqui não é nem Jabá, porque eles são meus amigos mesmo, me deram café, e valeu mesmo, Daniel, valeu mesmo pelos presentes. Mas, show de bola, chegou a hora de responder as perguntinhas aqui. Tô abrindo aqui meu computador, e vamos pra primeira pergunta. O César comentou, Olá, Thales, o resultado do café da Phil e o Porta-Philto Naked fica próximo ao obtido com a The Long Dedica? Cara, eu não testei o Naked na The Long Dedica. Eu não tinha Naked pra The Long Dedica na época. Mas assim, ficou um café bem interessante. E também eu não testei lado a lado, então eu não consigo muito opinar nisso, né? Mas assim, fica um resultado muito bom. Ficou um resultado muito bom na Philco. O Douglas comentou o seguinte, O Naked ainda é minha frustração. Tenho uma Breville faz um ano, e um moedor barato se é preciso, há mais tempo, e ainda não consigo acertar. Usa o niveladoso, o tamper que vem com a Breville, e nada, só espirra pra tudo. Cara, o Naked realmente é uma extração bem complicada. Eu mesmo penei pra cacete pra acertar o Naked, pra pegar a manha ali do Naked. E assim, o barato se é preciso, que eu saiba, ele não é tão preciso pra Expresso. Ele é um ótimo moedor, né? Mas ele é mais voltado pra coágios. Então talvez isso te dificulte um pouco, talvez você tenha que compensar um pouco com a gramatura do café, né? Talvez colocar meia grama a mais, uma grama a mais, enfim, você tem que acertar ali a moagem e a dose certa pro seu Naked. Talvez um WDT possa vir a te ajudar, né? Porque é possível que o barato se é preciso, se gere alguns clumps, né? Clumps são aqueles, tipo aquele bolinho de arroz, né? Aquele arroz quando fica grudadinho, só que de café, né? Isso aqui ajuda a quebrar aqueles clumps e deixa a água passar mais livremente pelo café. Mas assim, o que você precisa acertar, tem o vídeo de Naked que apareceu no card agora, pode te ajudar. Mas enfim, o que você precisa acertar é a moagem e a quantidade de café. Isso aí é o primordial pro Naked. O J. Everson perguntou se esse Naked aqui funciona na Primalat, o Naked que eu usei na Philp. Vamos testar. Detalhos da pós-produção aqui. Então, funcionar funciona. Porém, a Primalat 2 não é a máquina mais amigável do mundo pra se usar com o porta-filtro Naked. Eu pelo menos percebi isso, olha só. O porta-filtro até se encaixa aqui na máquina certinho, porém, não achei interessante o resultado que eu tive com ele aqui na Primalat 2. Então, fica aí o alerta. O Bruno Melo perguntou se esse Naked também é compatível com a Mondial C8. Cara, eu não tenho essa máquina, nunca tive. Tenho vontade de comprar pra trazer aqui pro canal, né? Pra fazer vídeo, review. Mas aí eu já não sei, já não tenho como testar. Mas se alguém tem esse Naked e usa na C8, comenta aí pra ajudar o Bruno, beleza? O Daniel comentou o seguinte, E aí, Thales, beleza? Essa semana eu descobri uma bebida e fiquei apaixonado. Tomei um expresso tônica. Tem doçura, amargor e acidez. Uma sensação espetacular. Para o verão é excelente. Fica a dica, abraço e bora tomar um café. Daniel, cara, eu também me amarro no expresso tônica, cara. O expresso tônica, às vezes o expresso tônica com limãozinho, com uma laranjinha, fica uma delícia. Nossa, cara. E sabe, não é nem jabá, também não é jabá. Mas é uma cafeteria que eu acho top para bebidas geladas aqui no Rio de Janeiro. É a 22 Coffee, do meu amigo Rodrigo. E, cara, que bebidas excelentes, cara. Lá tem o expresso tangerina. É basicamente açúcar de tangerina, né? Natural da fruta com expresso. Fica uma delícia. Nossa, fica muito gostoso, cara. O expresso tônica é muito bom. E valeu por me lembrar dessa bebida. O Alex comentou, fala, Thales, beleza? Parabéns pelo canal, seu conteúdo é fantástico. Pô, obrigado, cara. Minha pergunta é sobre a influência do café no sono. Você já teve dificuldade para dormir por conta do café? Um abração. Um abraço, Alex. Cara, nunca tive muita dificuldade para dormir, não. Mas talvez seja porque eu bebo bastante café há muito tempo. O que já aconteceu comigo foi no meu primeiro workshop de café que eu fiz, eu dei uma hora de beber todos os cafés, sabe? É uma hora, assim, de primeiro curso que a pessoa faz, enfim. Eu bebi todos os cafés e eu passei mal naquele dia. Eu realmente passei mal. Eu saí de lá tremendo, com mal-estar, assim. Não era dor de barriga de ter que ir no banheiro, não. Mas, assim, era um mal-estar, cara. Uma azia horrível. E passei mal mesmo. Assim, para não dizer que eu nunca perdi o sono por causa de café, às vezes, quando eu bebo muito café em gravação, assim, eu tenho um pouquinho de... Eu demoro um pouquinho mais para dormir, mas nunca, sabe, virei noite por causa do café, não. Eu sou bem tranquilo em relação a isso. Porém, tem pessoas que são mais sensíveis. Por exemplo, a minha mãe e a minha cunhada, se elas beberem café depois das seis horas, elas não dormem, sabe? Ficam com insônia mesmo. Então, depende aí do organismo da pessoa. O Valde fez uma pergunta muito interessante, cara. Na verdade, duas. Olha só, a primeira foi a seguinte. Você gosta de tomar café comendo alguma coisa ou prefere tomar puro como se fosse uma cachaça? Cara, eu, particularmente, prefiro tomar puro mesmo. Geralmente, não misturo, não. Mas, assim, existem combinações incríveis. Principalmente com queijo, cara. Com queijo fica gostoso. E a segunda pergunta que eu achei bem interessante, cara, é a seguinte. Por que você tem tantos moedores, tantos equipamentos, mas, no geral, usa quase só os mesmos? Cara, por afinidade com o equipamento, por ser melhor. Por exemplo, eu tenho vários moedores, né? Eu tenho o Bravito, tenho o Zeprazo Q2, tenho o Barato Safari, o Breville, enfim. Mas, por dois motivos, eu uso o Bravito especificamente. Por ele não reter tanto café. Então, às vezes, eu só quero fazer um café. Eu meio que vou no Bravito mesmo, que eu não tenho que desperdiçar café à toa, né? Pra limpar o moinho, né? Pra expurgar café. E porque ele é um excelente moedor, né? Ele tem uma regulagem muito precisa. Eu já me acostumei com ele. Então, geralmente, eu uso o Bravito pra tudo mesmo. E os outros equipamentos, às vezes, eu uso por afinidade, assim. Eu gosto muito de café no V60 e no Coar. São dois métodos que eu gosto bastante. Eu acho fácil de fazer, prático de fazer no dia a dia. Então, meio que eu já pego ali no automático e faço, entendeu? Então, é meio que isso. É mais por afinidade. Não tem nenhuma mística sobre isso, não. O Leo comentou... Tavis, fiz o curso de latiarte com o seu brother Emerson. Foi muito legal. Tenho feito, pelo menos, dois caputinos por dia pra treinar. Excelente, excelente. Cara, uma sugestão. Podia dar mais uma explorada no tema latiarte. Eu sugeri uns desafios pra galera. Postar os resultados te marcando no Instagram. Detalhe, é bem mais difícil do que eu imaginei. Já tô treinando há uns dois meses e ainda tô nos desenhos básicos. Valeu, abraço. Cara, que maneiro, cara. Que maneiro. O Leo realmente fez o curso lá com o Emerson. Ele me mandou foto, me mandou várias coisas ali pelo direct. E o curso do Emerson é excelente. É um dos caras, um dos maiores nomes da latiarte do Brasil, né? Inclusive, também não é jabá, né? O curso do Emerson não tem nem participação nesse curso. Existe o curso online de latiarte, né? Eu vou deixar o link na descrição caso você queira um curso de latiarte, né? É muito bom. Ele saca muito e ele dá várias dicas. No caso, ele fez o presencial, que se eu não me engano foi em Goiânia. E, cara, eu gostei dessa ideia, né? De dar uma reforçada no tema latiarte. De fazer uns desafios, assim. Enfim, o que você achou dessa ideia? Comenta aí pra eu saber se eu levo ela à frente ou não. Mas, ou digo que eu achei maneiro. Então, valeu, Leo. O Emerson comentou o seguinte. Que legal você ter tirado um naked de uma máquina de entrada. Isso confirma que você falou várias vezes. Ter um bom moedor é mais importante do que ter uma máquina top. Agora, conta aí como você chega nas porcentagens de cada vídeo. Tá, deixa eu comentar a primeira parte da máquina de entrada. Cara, realmente, realmente. O moedor faz a total diferença. Principalmente pro naked e principalmente pra expresso. Então, valorize essa informação. O moedor é mais importante do que a máquina. Principalmente quando se trata de uma máquina de entrada. Beleza? E, cara, sobre as porcentagens dos vídeos. Isso aí é um segredo que eu só vou poder revelar quando o canal atingir a meta de 50 mil inscritos. Mas, assim que o canal atingir 50 mil inscritos, eu vou revelar qual que é o cálculo, como eu chego nas porcentagens que eu dou em cada vídeo. E isso aí é uma promessa. Me cobrem disso. Me cobrem disso quando chegar a 50 mil. Tales, me fala um pouco sobre fazer café naquelas cafeteiras elétricas comuns. Eu tenho muita vontade de fazer testes assim, de pegar uma cafeteira comum, sabe? Uma bem simplisona e começar a testar pra tentar tirar o melhor café possível nela. Mas, assim, eu não tenho muita experiência com cafeteira comum. Desde que eu comecei no café especial, eu nunca mais fiz café em cafeteira comum. Porém, o meu achismo é que talvez a gente tenha um pouco de dificuldade com temperatura de água nelas. Enfim, mas eu só vou ter que fazer teste. Eu vou ter que fazer teste, mas é um excelente tema. E o Sasha comentou, cara. Eu falei que sempre que o Sasha comentar, eu vou recomentar o comentário dele. E pra seguir essa corrente, né? Ele comentou o seguinte. Parabéns pelo vídeo, gostei da brincadeira. Depois, dá uma olhada no Q2, edição limitada, que tem lâminas hepta. Talvez sejam mais amigáveis para Expresso que os originais. Grande abraço. Abração, Sasha. Obrigado por comentar. E comenta aí de novo pra comentar no próximo. Cara, eu já ouvi falar sim no Q2 com as lâminas de sete faces, né? Tenho muita vontade de testar, ainda não tive a oportunidade. Mas é uma coisa aí que tá no meu radar e em breve aqui no canal, se Deus quiser. Comentários respondidos, agora eu vou cumprir a promessa que eu fiz no início do vídeo e falar o motivo do meu sumiço no Instagram, o motivo do atraso dessa edição do Q&A aqui, da resposta a comentários. Tá complicado, tá um pouco complicado. O canal vai sofrer algumas mudanças, mas são mudanças necessárias e que eu acho que vão ser muito benéficas, cara. Mas assim, o motivo do meu sumiço, o motivo do meu atraso é isso aqui. Olha só. Então, é basicamente esse o motivo. Galera, em breve teremos um novo estúdio e isso tem me consumido tempo pra caramba, esforço pra caramba, dinheiro pra caramba e mente, mente pra caramba, porque a minha mente fica focada aqui em resolver as coisas, em fazer o mais rápido possível, da melhor forma possível. E, cara, isso tem me deixado um pouquinho mais ausente e um pouquinho atrasado em algumas postagens. e é basicamente isso. Mas vai ser uma coisa muito maneira. Tá com eco aqui, porque tá sem imóvel. Tá aqui mais ou menos no meio pro final da obra aqui, nesse espaço. E, cara, vai ter estúdio, vai ter um estúdio novo, vai ter uma cara nova aqui pro canal, o que vai ser bem legal, né? Vou fazer uma coisa bem maneirinha, cara, bem show de bola. E, basicamente, eu vou ter três estúdios, três espaços de gravação. Não três estúdios, assim, um estúdio onde vai ficar a máquina, onde fica o balcão, onde é mais ou menos o canal hoje, vai se manter naquele padrão. Vai ter aquele padrão ali do balcão, com a máquina, com os equipamentos, enfim. Enfim, mas assim, vão ter três locais de gravação. Hoje, por exemplo, eu tenho a visão dos vídeos mais tradicionais, né? Onde a máquina, a nova Simonelli, fica atrás de mim. E a versão do vídeo de hoje, né? Que é a versão inversa, né? Onde o amplificador fica atrás de mim, eu fico de frente pra máquina. E aqui, basicamente, vão ter três cenários também. E o primeiro é esse aqui. Aqui, nesse cenário aqui, vai ser mais ou menos onde é o padrão hoje. Mais ou menos aqui vai ficar o balcão. Tem essa parede aqui, olha, de tijolos brancos. Ficou bem legal essa parede, cara. Ficou bem legal. E essa aqui, em cimento queimado. Tá com esse trilho de luz aqui. Tá meio estourado assim na câmera, né? Porque não tem um dynamic range tão perfeito, mas pessoalmente fica mais assim, né? Não fica tão estouradão, não. Tá faltando ainda um spot ali, né? Pra completar, mas enfim, já tá a chegar. E aqui, basicamente, olha, são as prateleiras, né? Que eu vou usar pra complementar aqui essa parede. Enfim, pra colocar os meus utensílios. Tem um monte de coisa aqui. Tem ar-condicionado, lata de tjeta, tem um monte de coisa. E eu vou ter esse espaço aqui, né? De gravação. Onde vai ficar ali o balcão, minha máquina, as coisas aqui. E também vou ter esse espaço aqui. Que é basicamente o formato do vídeo de hoje, né? Que seria o inverso. Seria eu sentado no balcão, mais ou menos aqui. Olhando pra lá. Também vou ter essa opção. E cara, com uma lente 50mm, por exemplo, uma lente um pouco mais comprimida. Essas luzinhas aqui, olha, desfocadas, devem ficar bem interessantes. Mas imagina aqui, olha, vou focar aqui na minha mão. É que essa lente é bem grande-angular, né? Então não desfoca tanto assim. Mas imagina, cara, vai ficar muito bonito. E também teremos esse espaço aqui também. Vou ter que subir bastante o ISO da câmera. Porque ainda tá sem luz no teto. Olha, tá só o fio ali pra instalação. Que é o espaço da parede de tijolos. Cara, essa parede tem ficado bem legal. Vai ficar muito maneiro. E basicamente aqui vai ser a minha ilha de edição, né? É aqui que eu vou deixar o meu computador pra eu editar os vídeos do canal. Então eu vou poder filmar nesse ângulo aqui. Que depois de pronto vai ficar interessante, né? Assim, bem cru, não diz muita coisa. E vou poder também filmar nesse ângulo aqui. Que vai também ficar bem, bem, bem interessante. Vai ficar bem interessante esse ângulo aqui quando pronto. Então tá aí, galera, motivo revelado desse meu atraso. Mas, cara, vão ser boas mudanças. O estúdio novo vai ficar muito maneiro, muito maneiro. Depois eu vou mostrar detalhes, detalhes da construção. Enfim, aguarde em breve. O vídeo da não-cafeteria versão 2022 vai ser um espaço diferente. E por isso que esse vídeo também vai traçar um pouquinho, né? Porque é uma cadeia de fatores. Mas, enfim, vai ficar muito maneiro. Não se esqueça de comentar aqui nesse vídeo. Para eu comentar, para eu responder seu comentário no próximo Q&A. E é isso. Fechamos esse vídeo por aqui. E um beijo pra vocês. E um beijo. E um beijo.